Eu também, acompanhando o senhor já há muitos anos em programas de televisão, eu sinceramente não acreditava, achava o senhor um palhaço, achava o senhor um clown. E hoje eu acho que o senhor realmente é Cristo. Porque assim como o Cristo foi vilipendiado, foi alvo de galhofas e chacotas, dois mil anos atrás, como o senhor foi alvo de chacotas há dois milênios, não é? Hoje o senhor continua aqui no Brasil, no ano de 2005, sendo alvo de galhofas, de chacotas, sendo criticado por pessoas... Eu não acredito no que estou ouvindo, não. Deixa eu concluir, deixa eu concluir. Quando no começo o senhor ainda não tinha entrado, eu falei que hoje era um dia histórico, não apenas para a televisão brasileira, mas para a televisão mundial, porque eu tenho certeza que assim como eu era cético e não acreditava que o senhor era Cristo, e através do seu comportamento, através das suas atitudes, o senhor me convenceu, eu quero dizer o seguinte, dois mil anos atrás, o senhor não tinha veículos de comunicação de massa, não havia televisão na Judéia dois mil anos atrás. Hoje nós temos esse aparelho maravilhoso, essa maquininha maravilhosa, nós temos essa possibilidade do senhor se comunicar com seus discípulos e com seus futuros discípulos.